Sim, eu sei que a gente já fez um vídeo aqui falando sobre a pronúncia do V, mas naquele vídeo sempre tem muita pergunta sobre esse tema e eu resolvi dar uma repaginada nesse assunto, falar mais alguns detalhes, que é pra você não ficar com mais nenhuma dúvida, tá bom? Então, se você quer resolver de uma vez por toda essa história aí de V e de B, ó meu Deus, como é que eu digo, fica aqui pra gente conversar sobre esse tema e vamos abrir o espanhol. Olá, chicos! Meu nome é Juliana Maester, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este canal, tô muito feliz que você tenha chegado até aqui, que você possa realmente aproveitar todos os nossos conteúdos e tô muito contente de poder te trazer mais uma dica aí pra você e pra todo mundo que já segue a gente aqui há algum tempo e já aproveita pra já ir seguindo o canal aí pra você aproveitar tudo e não perder nenhuma informação. Ativa o sininho, faz tudo que isso aqui é muito importante, tá bom? E eu quero aproveitar pra já relembrar, pra você que tá chegando e pra todo mundo que tá aqui, que também tem muito conteúdo, muito legal lá no Instagram. Se você nunca foi lá dar uma olhadinha, eu te convido pra você ir lá, tem muito conteúdo diferente, a gente fala sobre vocabulários, expressões, pronúncias, cultura, tem live todo sábado. Todo sábado eu tô lá batendo um papo com você às 10 da manhã, com o Desayuno Vietche, a gente toma um café e bate um papo sobre língua espanhola, dúvidas, entrevistas, tem muita coisa legal, eu realmente espero que você vá lá e acompanhe a gente no Instagram também. Vai lá seguir, arroba, vamos abrir o espanhol. Há um bom tempo atrás a gente fez um vídeo aqui falando a pronúncia do B e do V, inclusive foi um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no canal, tá num cenário diferente, tá de um jeitinho diferente lá. E eu falei muita coisa legal lá, foi bem bacana, mas eu quero te trazer mais alguns detalhes que vão fazer bastante diferença aí na hora de você começar a praticar a língua e ouvir principalmente. Pra começar, vamos relembrar o nome da letra V, né? Recentemente a gente colocou aqui um vídeo no canal sobre o alfabeto, eu te ensino todas as letras do alfabeto, os nomes, vou deixar aqui nos cards, vai lá dar uma olhadinha depois, inclusive tem material gratuito pra você baixar lá e aproveitar e fazer exercício, tá bom? Mas eu vou relembrar aqui que lá eu comentei que o V a gente pode chamar de UB, e aqui eu já dou um spoiler aí sobre a pronúncia, a gente pode chamar de B, de V, né? E lá nos comentários muita gente me lembrou e eu esqueci, é verdade, que tem uma outra maneira da gente chamar o V também em espanhol, que seria B corta. Ah, e aqui a gente já fala mais um pouco aí do que a gente vai falar sobre a pronúncia, não? B corta. Vamos entender isso daí. Muito bem, então pra começar, oficialmente pela RAE, que é La Real Academia Espanhola, tá bom? Que rege aí todas as questões gramaticais da língua espanhola em todos os países, já comentei sobre isso com vocês algumas vezes, pela RAE, o nome da letra V é UB, tá bom? UB, esse é o oficial. Mas, e aí por exemplo, em Espanha, na Espanha, é dito sim o nome UB, e aí, oficial, a letra V se pronuncia com o som de B, é isso, ponto. Então, BACA, BINO, BALÉ, tudo isso a gente escreve com V, mas vai dizer B, B, ponto. Esse é o real oficial, tá bom? Em todos os lugares. E essa questão da nomenclatura, que eu comentei com vocês, se a gente vai dizer UB, se a gente vai dizer B, se a gente vai dizer B corta, isso é uma questão de sotaque e região. Se você quiser estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre o sotaque espanhol, também vou deixar um card aqui, um vídeo no card, pra você conhecer um pouquinho mais, estudar sobre isso, tá bom? E aí, tem uma questão. Quando a gente fala sobre isso, vamos entender o porquê que existe essa nomenclatura do B corta, né? Que é muito mais usado na América Latina, tá bom? Por que B corta, né? Porque justamente tem o mesmo som de B, né? Então, B e o V têm o mesmo som. E você imagina que pra criança, especialmente, isso vai ficar uma confusão na cabeça, né? Afinal, B e Nó se escrevem com B ou com V, né? Assim como a gente tem muita dificuldade, até hoje, né? Acho que não só quando criança, com muitas palavras no português, por exemplo, que escrevem com S ou com C, quando tem o mesmo som, né? Aquele som S, tem o mesmo som. Tipo, consertar com S ou com C? Eu não sei a resposta. Se você souber, coloca aqui. É uma dificuldade que eu tenho na vida. Não sei dizer o que é consertar com S ou o que é consertar com C. Eu sei que um é de conserto musical e um é de consertar as coisas. Se você sabe, coloca aqui. Eu já desisti de memorizar isso. No caso do B e do V em espanhol, é a mesma coisa. Então, por exemplo, em alguns países, adotou-se a ideia de chamar B corta é o V e B larga é o B, B de bola, tá? Então, a criança vai perguntar. Ok, basta se escrever com B corta ou com B larga? Porque vai ter muito essa confusão. E às vezes você encontra brincadeiras, memes na internet, vendo as pessoas escrevendo palavras que seriam com V, escrevendo com B e vice-versa, né? Porque rola essa confusão aí na cabeça. Então, sim, tudo isso pra te dizer que o som é igual, tá bom? B, B, sempre dessa forma. Tá, aí quando a gente compreende que realmente o som é igual de B e de V, né? De B larga e B corta, B ou B, tá bom? Muita gente me pergunta assim, tá bom, e como é que eu sei diferenciar, então, quando eu tô ouvindo se é com B ou se é com V? Tem como? Não, não tem como. Não tem uma regra exata pra saber se é com B ou com V. Assim como o que eu comentei do lado consertar com S ou com C, não tem uma regra clara. Você vai perceber pelo contexto, certo? Então, no contexto, você vai entender se é com B ou com V. E aí faz toda a diferença você estar cada vez mais imerto na língua e entendendo. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu recebi um comentário aqui no canal mesmo, em algum vídeo, falando assim, prof, me dá uma ajuda. Eu assisti um vídeo, uma entrevista, que a pessoa falava assim, sempre no começo da frase ele fazia assim, haver, haver, e aí falava. E essa pessoa me escreveu isso, e escreveu o haber de haver, né? H-A-B-E-R. H-A-B-E-R, o verbo haber, tá? E aí eu li aquilo e falei, gente, mas não faz sentido, né? A pessoa tá dizendo haver no início da frase. Aí eu pensei um pouquinho, pensei, pensei. Ele não tá falando haver do verbo haver. Ele tá falando de ver, de ver, que seria um... Veja bem, olha só. E aqui o haber do verbo haber, né? Do verbo haver, seria escrito com B. H-A-B-E-R. E o haber, dessa ideia de, olha só, veja bem, seria com V, certo? Porque é do verbo ver. O ver é no espanhol. Então veja que pelo contexto, a gente vai perceber se é uma coisa ou se é outra. Não tem muito o que fazer, e não precisa também que você fique na nóia sobre isso, porque isso vai acontecer em qualquer língua. Na nossa língua também, no português, a gente também vai entender as coisas pelo contexto, quando se escreve com uma letra ou com outra, tá bom? Então, quanto a isso, fique tranquilo. Continue estudando, dê tempo ao tempo, e com os contextos você vai entender as diferenças. Ok, agora chegou a hora de eu te contar um segredo. A gente que é professor tá sempre dizendo assim, cuidado com a pronúncia, a pronúncia do V é igual ao B, presta atenção, toma cuidado, certo? Beleza. Então é o seguinte, vai ser lindo se você conseguir sempre dizer o B, tá? Esse som de B, e é importante que você treine isso pra conseguir dizer. Maravilha. Mas deixa eu te contar uma coisa. Na grande maioria das vezes, o nativo da língua espanhola, se você disser Vino ou Bino, não vai fazer diferença pra ele. Simplesmente porque ele não tá acostumado com esse som de V. Pra ele não faz diferença, especialmente se é uma pessoa que nunca teve contato com outras línguas, ou não parou pra estudar outras línguas. Ele não vai ter essa diferenciação deste som, porque não é do dia a dia dele. Então se você disser Bino ou Vino, tanto faz, vai dar o mesmo. Muitas vezes ele não consegue perceber a diferença. Não sei se alguém já passou por essa experiência aqui, se sim, conta aqui embaixo. Eu já, né, de tentar mostrar pra alguém assim, não, mas peraí, eu falo, sei lá, Bino ou Vino? E a pessoa fica, hã? Mas é a mesma coisa. Que diferente, porque você tá repetindo a mesma coisa. A pessoa realmente não consegue perceber essa diferença, porque não tem esse costume, tá bom? Agora, qual que é a grande sacada aqui? Você precisa entender quando essa pessoa te disser a palavra com o som de B. Então quando a gente te enche o saco, quando a gente, professor, fala muito sobre isso, é muito mais pra você treinar o seu ouvido, pra que você compreenda quando a pessoa te disser. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, né, do haver, por exemplo, e você conseguir compreender o que a pessoa quis dizer, muito mais do que você falar. Se você conseguir falar, perfeito, melhor ainda, você vai estar falando corretamente. mas na prática, no dia a dia, pra você se fazer ser entendido, não vai fazer muita diferença. Então deixa um pouquinho a nóia de lado, tá bom? Tenta sim, mas se tiver muito difícil, tá tudo bem. Você vai ser entendido da mesma forma. Mas prof, eu já ouvi Nativo falando som de V. Já ouvi, já ouvi. Tem gente que fala vale, não fala bale. Tem gente que fala vino, não fala bino. Sim, é verdade. E eu comentei alguma coisa nesse vídeo antigo aí que eu comentei pra vocês que a gente fez. Mas eu quero deixar claro que na época isso não tava tão fresco na minha memória. Pra mim era B, B, B e pronto. Mas com o passar do tempo a gente vai estudando, vai prestando mais atenção nos sotaques, vai entendendo melhor as diversidades. Tanto o professor quanto o aluno tá sempre aprendendo o tempo todo, né? E é por isso que eu resolvi fazer, é muito por isso que eu resolvi fazer esse vídeo novamente pra deixar mais clara essa questão aqui. Sim, tem países, tem sotaques que vão dizer a letra V, V, igualzinho a nossa. Você pode ouvir em vários lugares, mas eu vou citar aqui os países que mais se ouvem. Se você conhece outros países que também fala bastante, alguma região específica, me conta aqui nos comentários também, tá? O que eu sei que tem bastante, Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Então muita gente que estuda bastante o sotaque Argentina, a gente sabe que muitos brasileiros gostam muito, vem falar comigo sobre isso, mas eu ouvi V, eu ouvi, eu ouvi. Como assim? Então sim, tem sim. Por que isso? Muito pela influência das línguas indígenas que a gente tem muito aqui, né? Então eu vou dar um exemplo muito claro no Paraguai. O Paraguai é um país que tem muito viva ainda a língua Guarani, né? E as pessoas falam muito e o Guarani tem o nosso V, tem o nosso R mais forte, o Ur, por exemplo, e o V é um dos casos. Sim, no Paraguai as pessoas falam Vino, Vaca, Vale, ou seja lá o que for, tá bom? E eu aprendi muito, e aliás, né? Muitas pessoas falam Guarani no dia a dia e na prática, até nas cidades grandes do Paraguai, as pessoas falam o Jopará. Jopará é uma mescla de português com Guarani. Pasmem, se vocês não conheciam ainda, né? Tudo isso eu aprendi com a Letícia Ortiz, minha amiga querida, paraguaia. E eu vou deixar de prova pra vocês um vídeo aqui nos cards, que é um vídeo que a gente gravou juntas falando sobre o mundo espanhoblante, que é um curso sobre cultura que a gente desenvolveu e que a Letícia nos ensinou nesse curso sobre Paraguai. Muitos detalhes muito incríveis, muito interessantes sobre Paraguai. E nesse vídeo que eu tô deixando aí, você vai ver claramente a Letícia dizendo vamos! dizendo V mesmo. E é isso aí, é isso aí mesmo. É normal, é correto, então você vai ouvir também o som de V em algumas regiões. E agora, prof, o que eu faço? Minha cabeça tá confusa. Calma, tá tudo bem. Como eu já te falei, o que você mais precisa focar é que quando você ouça alguém dizendo V com som de B, você entenda. Que é pra você não ficar perdido, tá bom? E se você ouviu V realmente igual ao nosso, legal, tá tudo bem. É uma diversidade aí da língua. Se você conseguir pronunciar bem esse B, né, esse som de B, o V com som de B, vai te ajudar, bacana. Mas se você tiver alguma dificuldade, tá tudo bem. Você vai ser compreendido da mesma forma. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, eu sei, mas era pra poder te explicar mais detalhes, ficar mais detalhado realmente toda essa história da pronúncia do B e do V, pra você ficar sossegado com esse tema. Eu realmente espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse conteúdo, que tenha sido esclarecedor aí pra sua jornada de estudo de espanhol. E se você curtiu, por favor, curte o vídeo aqui embaixo, dá um joinha pra gente, dá um me gusta, não? E se inscreva no canal, ative o sininho, faz tudo. Sabe por quê? Enquanto você não fizer isso, o YouTube não sabe que você está realmente gostando desses conteúdos. E aí você vai parar de receber as nossas indicações, as nossas notificações. YouTube também deixa de mandar pra outras pessoas, né? Então ajuda a gente aqui, ajuda você mesmo, pra você poder receber e continuar estudando espanhol com a gente, tá? Também deixa o dedo pronto aí no gatilho pra compartilhar com o pessoal. Compartilha aí nos grupos que você participa, outras pessoas, se alguém já te comentou sobre essa questão aí do V e do B, e até com uma curiosidade cultural, compartilha aí pras pessoas, pra que mais pessoas possam ganhar esse amor, essa paixão pelo espanhol que a gente tem aqui, que a gente tanto quer cultivar pra mais pessoas, né? Comenta aqui pra mim o que é que você achou, se você tem alguma outra curiosidade sobre esse tema da pronúncia do B e do V, alguma situação que você já passou que você não entendeu, ou entendeu, ou que você achou estranho, não sei. Me conta aqui que a gente está sempre aprendendo juntos e eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Vocês sabem que eu me esforço pra responder o máximo possível dos comentários de vocês e eu continuarei me esforçando dessa forma, tá bom? Um gusto estar aqui com vocês, um beso, tchau, e hasta luego!